Ministra, vamos agora a Petrópolis, no Rio de Janeiro, conversar com a Rádio Tribuna 88,5 FM. Carla Magno, mais uma mulher, ministra. Parabéns. Bom dia, Carla. Bom dia. Parabéns a todos aí também. Ministra, na última segunda-feira, a nossa cidade, Petrópolis, aqui no estado do Rio de Janeiro, na região serrana do Rio, ganhou um núcleo de atendimento à mulher, que funciona agora dentro da delegacia da cidade, composto por policiais femininas. Até que ponto esse é um passo importante na inclusão das mulheres dentro da sociedade? Porque muita gente acha que demonstra um pouco de separação, segregação do sexo feminino. Não, não. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tribuna, de Petrópolis. Bom dia a todas as mulheres de Petrópolis. Não, Carla. Isso não é uma segregação. É necessário que se faça a delegacia de defesa dos direitos das mulheres. É necessário que ela deixe de ser um posto dentro de uma delegacia e passe a ser uma delegacia especializada. No entanto, se, nesse momento, Petrópolis teve a condição apenas de fazer um posto, vocês têm que transformar esse posto num posto respeitoso, ético, que atenda as mulheres de forma generosa, respeitosa, e atenda as mulheres em todas as suas necessidades. Eu acho um fato muito bom. Eu acho que foi uma iniciativa louvável do governo municipal e a secretaria está de portas abertas para pactuar com o município de Petrópolis.